A partir de agora, o susico acabou A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os criatam presente, que explode Eu sou soldado, perigo, e cada um pode fugir Eu sou soldado, perigo, e cada um pode fugir A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os criatam presente, que explode Eu sou soldado, perigo, e cada um pode Eu sou soldado, perigo, e cada um pode 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 do centro anual, dia 31 ou 60 de novo Dia 25 do centro anual, dia 31 ou 60 de novo Vete nessa bola, fia, sacou Olha se liga, futebol, boletano Você puto em torno de gestão, a foda de tubo em torno de gestão Olha o ZW, botando o papel, fogo na terra, que tu passa por Sempre o ZW, botando o ZW, botando o ZW Tá gravando? Tá gravando? Tão 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 gravando? A CIDADE NO BRASIL